Professor, se puderes falar um pouco acerca do monitoramento dinâmico, o que é que engloba isso, o que é que trata, qual é o interesse, qual é a relevância no monitoramento geotécnico e estrutural? Esse monitoramento dinâmico, eu comecei a aprender isso lá em 1982, lá no Bureau of Research Establishment, que foi certamente o primeiro grupo no mundo a trabalhar nesse assunto, eles tinham tido vários acidentes graves no Reino Unido, inclusive três torres de usina termoelétrica, torres de resfriamento com 200 metros de altura, três caíram num espaço aí de uns cinco, seis anos, e isso levou ao Central Electricity Board britânico a criar um grupo de pesquisa para entender, de ressonância, entender essas coisas. Muito bem, ninguém sabia absolutamente nada sobre o assunto, e chamaram esse grande amigo meu, atualmente professor, e hoje fellow da Royal Society de Londres, ele, o Newton, o Stephen Hawking, é do mesmo nível, ele é fellow da Royal Society hoje, e ele que começou a trabalhar nesse assunto, e fazer medições, na época isso era caríssimo, etc, e isso foi desenvolvendo, o objetivo dessa medição de dinâmica é você medir vibrações na estrutura e entender o que são essas vibrações, e isso permite você fazer a análise de integridade estrutural de qualquer tipo de estrutura, seja barragem, seja barragem, seja ponte, edifício, etc, etc, você detectar danos, quando você vê uma anomalia em determinada região, e depois analisar também o comportamento ao longo do tempo, porque toda estrutura envelhece, toda estrutura tende a fissurar com o tempo devido ao envelhecimento, tudo isso pode ser estudado através dessa técnica. Próximo slide. Qual que é o próximo, por favor? Isso aí é alguns trabalhos que nós fizemos no Brasil, de portos, dolphins, torre de Brasília, cais, correia transportadora, darragens, e também estádio de futebol. Quase todos esses trabalhos que nós fizemos, nós descobrimos algo que ninguém sabia. Então, é uma outra forma de ver uma estrutura. Ela não substitui nada que se faz de instrumentação convencional, mas ela dá para determinadas estruturas, dá alguma informação adicional. Próximo, por favor. Bem, e aí está o fundamental da metodologia, que é o seguinte, a frequência é proporcional à rigidez estrutural. E o que a gente quer observar é mudanças de frequência, porque toda vez que há mudança de frequência, significa que, em geral, mudança para menor, você tem uma queda na rigidez estrutural. Isso é muito comum no envelhecimento estrutural. A gente tem barragens que foram instrumentadas e monitoradas ao longo de anos, você vê claramente como houve perda de rigidez ao longo do tempo. E isso independe do carregamento. Em estrutura, por exemplo, eu não preciso fazer nenhum carregamento para ter essa informação. O carregamento de qualquer estrutura é o ambiental, é o vento, a chuva, o tráfego, etc. É o normal, sem aplicar nenhum, sem induzir vibrações. Próximo. E como é que você faz em uma barragem, por exemplo? Você vai lá com equipamentos registradores de vibração, que tem um acelerômetro, isso é importante. Não pode ser geofone, por quê? O geofone é cego abaixo de 1 Hz. Muito difícil você fazer qualquer leitura com o geofone abaixo de 1 Hz. Então, a gente trabalha com acelerômetros, que são para baixas vibrações, em geral até 100 Hz. E você faz uma série de medições, as medições demoram uma hora. E depois dessas medições, você obtém o que a gente chama a assinatura dinâmica da estrutura, que é esse gráfico aí à direita embaixo, em azul, em que ele vai mostrar as ressonâncias dessa estrutura. São as frequências de ressonância, são as frequências que essa estrutura apresenta maior energia de vibração. Próximo, por favor. Deve ter aí talvez mais um slide. Ah, não, pode voltar. Desculpe. Já é o próximo. Aí é o seguinte, a partir daí é possível fazer o modelo matemático, esse modelo é feito em um programa de dinâmica estrutural, e você calibra esse modelo na frequência, tá? E com isso você passa a entender o que existe, entender muito melhor o comportamento da estrutura, e nós já fizemos muitas aplicações. E aí E aí Obrigado.